Vem, vem brincar comigo, um sol brilha lá no céu Vem, vai ser divertido, sempre juntos tu e eu Vem, canta esta cantiga, ela é doce como o mel É bom ser tua amiga, o meu nome é Sandivel Rosas, cravos, violetas abrem suas flores Pravos, verdes, borboletas, olá Sandivel Arco-íris, quantas cores o mundo terá Céus, um e mil, um morro, olá Sandivel Rosas, cravos, violetas abrem suas flores Pravos, verdes, borboletas, olá Sandivel Viva a fantasia, ó Sandivel